Vocês sabiam que existe uma cirurgia para você se livrar do óculos? É isso mesmo, uma cirurgia que acaba com miopia, astigmatismo e hipermetropia e até a presbiopia. Nessa cirurgia, você consegue se livrar do óculos. Então, se você usa 5, 6 graus, até mais, nos casos de miopia, consegue zerar até 8, 9 graus de miopia. Astigmatismo até 5, 6 graus, hipermetropia até 7, 8 graus, você consegue se livrar do óculos. Imagina você acordar e não precisar mais colocar o óculos. Você enxergar o mundo sem precisar de colocar nada, nem lente, nem óculos. Computador, celular, imagina você se livrar do óculos e não precisar dessa dependência dele. Além disso, imagina você não precisar renovar o seu óculos todo ano. Nossa, uma vez por ano é um gasto a mais que você tem. É a cirurgia refrativa. A cirurgia a laser mais segura da oftalmologia. É uma cirurgia que demora em torno de 3 a 5 minutos. É feito os dois olhos no mesmo dia com apenas anestesia local. Você fica acordado durante a cirurgia olhando para um laser e aí acabou a cirurgia. É uma cirurgia muito rápida e segura de fazer. Para você conseguir fazer essa cirurgia, você tem que ter alguns critérios. Você tem que ter mais do que 21 anos de idade. Você tem que ter os exames pré-operatórios realizados e tudo certinho. E o grau estabilizado por pelo menos 6 meses a 1 ano. Na cirurgia refrativa, a gente tem duas técnicas principais. A técnica do PRK e a técnica do LASIK. Na técnica do PRK, você vai sentir um pouco de dor no segundo e terceiro dia depois da cirurgia. A visão pode demorar para ficar boa até 2 a 3 meses. Já na técnica do LASIK, por feito o segundo, você fica enxergando muito bem depois de 48 horas e não sente nada de dor. Se vocês quiserem saber mais, só me mandar mensagem aqui nos comentários.